Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um programa Palavra de Fé aqui pela TV Maracanã. E eu sou o pastor Diego Fernandes e eu estou com você aqui toda semana no programa Palavra de Fé, trazendo mais fé, trazendo mais de Deus, trazendo muito de Deus para a sua vida aqui semanalmente. E eu já quero agradecer você pelo seu carinho, pela sua audiência, você que está agora nos assistindo aí no seu computador, no tablet, no celular, onde você estiver agora, que Deus já esteja abençoando a sua vida poderosamente, tá bom? Poderosamente. E eu já queria que você divulgasse para o maior número de pessoas possíveis que o programa Palavra de Fé dessa semana já está no ar para abençoar a sua vida. E hoje o programa está especial, porque eu vou estar trazendo uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração sobre por que as nossas orações não são respondidas. Você já fez essa pergunta? Porque às vezes você ora, às vezes você pede algo a Deus e parece que Deus não responde, parece que Deus não está ouvindo você, às vezes Deus não responde a sua oração. Você já parou para pensar isso? É isso que eu vou estar falando para você aqui. Três razões, três razões, porque às vezes as nossas orações não são atendidas e não são respondidas por Deus. E hoje também eu vou estar recebendo aqui, no nosso quadro de entrevista, a cantora Raquel Ribeiro, que vai estar aqui dando uma entrevista. A gente vai estar batendo um papo super abençoado, tá certo? Ela vai estar cantando aqui, né, para a gente, voz e violão. Então, hoje o Palavra de Fé está um verdadeiro culto, está um verdadeiro culto a Deus. Então, se eu fosse você, eu não saía daí, eu ficava aí ligadinho, tá bom? Eu vou chamar agora os meus parceiros ministeriais, aquelas pessoas que apoiam o programa Palavra de Fé, tá bom? Então, fica aí ligadinho e eu volto daqui a pouquinho trazendo uma Palavra de Fé direto do coração de Deus para o seu coração. Deixa eu falar para você agora, que está assistindo o programa Palavra de Fé, dos meus parceiros ministeriais, né, daqueles que contribuem para que o programa Palavra de Fé venha ao ar toda semana aqui pela TV Maracanã. E eu quero falar para você do comercial de construção vitória, né, você que está aí nos assistindo e quer construir, quer reformar, né, talvez está aí construindo a sua casa ou até mesmo reformando a sua casa. Então, você tem que passar lá no comercial de construção vitória, porque lá nós temos tudo para construir, para reformar, para deixar a sua casa mais linda e mais bela. Nós temos lá, ó, material elétrico, material hidráulico, cimento, tijolos e tudo, tudo mesmo para a sua construção. Além de um atendimento personalizado, lá você vai ser muito bem atendido, tá bom? Então, se você vai construir ou se você vai reformar, passa lá no comercial de construção vitória. A nossa loja, ela fica lá na rua Tancredo Neves, Tancredo Neves, número 320, no loteamento Cleide Pinheiro, em Pajussara, Maracanãú, tá bom? Vou repetir para você. Rua Tancredo Neves, número 320, no loteamento Cleide Pinheiro, em Pajussara, Maracanãú. O nosso telefone para contato está aqui na tela. É o 3215-2395. 3215-2395. Pensou em construir? Pensou em reformar? Pense no comercial de construção vitória. Quero mandar aqui um abraço para o irmão Braga e a irmã Cândida. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Todo mundo gosta de andar no estilo, né gente? Quem é que não gosta de andar no estilo? Quem é que não gosta de se vestir bem? Quem é que não gosta de vestir aquela roupa boa? Por isso eu quero falar para você da PS Imports. Exatamente, PS Imports, porque lá você vai encontrar, lá você vai encontrar o estilo que combina com você. Na PS Imports você vai encontrar as melhores blusas, tênis, perfumes e relógios das melhores grifes importadas que estão fazendo sucesso no mundo da moda, tá bom? É Lacoste, Albert Crombe, Aeropostale, Boys, Náutica, Tommy. Ou seja, as melhores grifes importadas você encontra na PS Imports, né? Você que quer se vestir aí com as grifes importadas, né? E não quer pagar caro, quer pagar um preço acessível e se vestir bem, então você tem que ligar agora para a PS Imports, tá bom? Falar com o meu amigo Paulo Henrique da PS Imports. E com certeza vai ter uma blusa, vai ter uma calça, uma bermuda, um perfume, um tênis, um relógio que combina com você. E detalhe, tudo, tudo mesmo pela metade do preço, né? Porque se você for na loja você vai encontrar esses produtos, mas é um preço caríssimo. E na PS Imports não é o preço, é acessível. Cabe no seu bolso. Então liga agora, né, para o meu amigo Paulo Henrique no DDD 85-8856-7565 8856-7565 O telefone está aqui na tela. Eu falei para você da PS Imports. Olá, estou de volta aqui no programa Palavra de Fé. Como eu disse para você no início, hoje eu vou estar pregando sobre por quê, né? É uma pergunta temática hoje. Por que as nossas orações não são atendidas? Você já parou para pensar sobre isso? E eu quero ler com você nesse momento, nessa hora, a Palavra de Deus que se encontra lá em Tiago, né? Carta de Tiago, capítulo 4, que diz assim, ó. Versículo 2 Então, o apóstolo aqui, Tiago, está falando sobre pedir a Deus, né? Sobre a oração. O próprio Jesus diz em um dos evangelhos para os seus discípulos que tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. É uma promessa de Deus para a nossa vida. Só que essa promessa está condicionada como todas as outras mais de 8 mil promessas que estão na Palavra de Deus para mim e para você. E às vezes nós pedimos algo a Deus, nós oramos, nós dobramos nosso joelho, nós oramos, oramos com perseverança, oramos dia e noite, noite e dia pedindo algo a Deus e às vezes você se depara com o silêncio de Deus para a sua vida, com o silêncio de Deus para a nossa vida. Por que isso acontece? Eu quero deixar para você, nesse programa Palavra de Fé, nessa edição, três razões pelas quais, né? Pelas quais Deus às vezes não, às vezes, porque na maioria das vezes Deus responde as nossas orações, mas em algumas vezes Ele não responde. Sabe por que Ele não responde? A primeira razão é porque às vezes o que nós estamos pedindo para nós não é o melhor para a nossa vida. O que nós estamos pedindo para nós não vai ser bom para a nossa vida. O que nós estamos pedindo para a gente, para nós, querido, não vai ser benéfico para nós. A Palavra de Deus diz lá no profeta Isaías, Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, quem sabe o que é o melhor para a sua vida não é você. Quem sabe o que é o melhor para a sua vida não é os seus amigos. Quem sabe o que é o melhor para a sua vida não é o seu colega. Quem sabe o que é o melhor para a sua vida é Deus. É Deus que sabe. Então, às vezes, nós estamos pedindo algo a Deus. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. E Deus está olhando lá de cima no trono dEle e está dizendo assim, Mas isso não é o que eu tenho para você. Isso não é o melhor para você. Isso não é o ideal para você. Isso não vai ser bom para você. E às vezes você está pedindo, 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 pedindo o que você está pedindo. Não vai ser bênção para a sua vida, mas vai ser maldição. Por isso que, às vezes, Deus não dá. Por que Deus não dá? Porque não é o melhor. Querido, o que Deus tem para a sua vida é o melhor. O que Deus tem para a sua vida, guarde isso, é profético, é o melhor. E, às vezes, o melhor não é o que você acha, mas é o que Deus realmente tem para a sua vida. Talvez você está pedindo a Deus, Ah, Senhor, eu quero namorar com aquele rapaz, eu quero namorar com aquela moça. Ah, Senhor, eu quero aquele carro. Ah, Senhor, eu quero aquele emprego. E Deus está dizendo, não, mas ele não é o melhor para você, ela não é a melhor para você. Esse emprego não é o melhor para você, vai me afastar de você, vai afastar você de mim, da igreja, vai afastar você do ministério, do seu chamado, da sua vocação. Então, eu quero dizer para você, nesse dia, que, às vezes, Deus não atende a nossa oração primeiro, porque Deus sabe o que é o melhor para a minha vida e para a sua vida. Primeira razão, tá certo? Deus sabe o que é o melhor para você. Deus sabe o que é o melhor para você. A palavra de Deus diz que Deus é Pai. E se até nós, Jesus disse, que somos maus, que temos a nossa natureza pecaminosa, sabemos da boas dádivas, diz lá o Evangelho, para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, Deus vai dar para você o melhor. Dá para você o melhor. A segunda coisa, pelo qual as nossas orações, às vezes, não são atendidas, queridos, sabe qual a segunda razão? É porque, às vezes, Deus está nos dando um livramento. Deus está nos dando um livramento. Primeiro, Deus não te dá, sabe por que? Deus não atende, porque Ele sabe que é melhor para você. Segundo lugar, às vezes, Deus não lhe dá aquilo. Deus não lhe dá aquilo que você está pedindo em oração. Sabe por quê? Porque Deus está te dando um livramento. Deus está te dando um livramento. Quem sabe, querido, o que você está pedindo vai afastar você de Deus. Quem sabe o que você está pedindo, em vez de edificar, vai trazer problemas espirituais para a sua vida. Quem sabe aquilo que você está pedindo, em vez de te aproximar mais de Deus, vai te distanciar dEle. Quem sabe aquilo que você está pedindo a Deus, hoje você acha que vai ser bom para a sua vida, que vai ser maravilhoso, mas Deus não olha o hoje. Deus olha lá na frente as consequências que talvez isso que você está pedindo a Ele pode acarretar na sua vida. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. É mais ou menos aquela pessoa que ora dizendo assim, Senhor, eu quero fazer aquela viagem, eu quero ir fazer aquela viagem, viajar, Senhor, com os meus amigos esse final de semana. Aí quando está tudo pronto para viajar, está tudo pronto para você entrar no carro e ir para aquela praia linda, para aquele lugar paradisíaco. Aí na hora que você entra dentro do carro, na hora que você entra dentro do carro, o carro dá problema, ele não liga, ele não dá partida. Aí você diz, ou por que Deus não atendeu em uma oração? Era a minha vontade, era o meu desejo, era o meu sonho, querido. Quem sabe Deus estava te guardando de um acidente, quem sabe Deus estava te guardando de uma tragédia, quem sabe Deus estava te guardando de uma catástrofe. Ah, talvez você está aí e você recebeu aquela notícia, ah, eu não quero mais casar com você, eu estou rompendo agora o noivado, você está dizendo, não, eu não posso ficar sem ele, eu não posso ficar sem ela, ah, eu queria tanto casar com ele, eu orei tanto, pedindo tanto, clamando tanto. Deus está te dando um livramento, sabe por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. Então, primeiro, Deus sempre tem o melhor. Segundo, Deus está te dando um livramento. Deus não atendeu, é porque Deus está te dando um livramento. Terceira razão, porque Deus, Deus, diz aqui em Tiago, olha só, Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, ou na sua versão, deleites. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Deus sabe por que você está pedindo aquilo, Deus sabe por que você está orando por aquilo, querido. A palavra de Deus diz que Deus nos sonda e Deus nos conhece. A palavra de Deus diz lá no Salmo 139 que a palavra nem nos chegou à boca, mas ele já sabe o que é que nós vamos falar. A palavra de Deus diz lá, através do salmista Davi, que ainda quando nós éramos uma substância informe, ou seja, um embriãozinho, Deus já nos conhecia. Então, Deus às vezes não atende por quê? Porque o que ele tem é melhor. A porta que ele tem para a sua vida é muito maior, é muito melhor. Segundo, porque Deus está te dando um livramento. E terceiro, porque ele sabe a motivação do seu coração. Se isso que você está pedindo vai exaltar ele, se isso que você está pedindo vai glorificar o nome dele, se isso que você está pedindo vai honrar a Deus, Deus com certeza vai te dar. Mas se isso que você está pedindo é para seu orgulho, é para você ostentar, é para você, quem sabe, mostrar alguma coisa, ou quem sabe o que você está pedindo é algo tão desnecessário, você acha que é tão necessário para a sua vida. Mas Deus realmente sabe o que você necessita, e o que nós necessitamos. O nosso Pai Celestial, ele sempre provê, ele sempre dá, ele sempre faz suprir todas as nossas necessidades. Então, às vezes você está orando, está pedindo tanto, clamando tanto, você está dizendo, Deus não ouve, Deus não responde, porque talvez você está pedindo mal. Você não está pedindo o melhor de Deus, não é o seu melhor, é o melhor de Deus para a sua vida. Segundo, Deus está te dando um livramento, Deus está te poupando de sofrimento lá na frente. E terceiro lugar, Deus conhece o seu coração. Por isso que quando Caim e Abel foram oferecer sacrifício a Deus, está lá em Gênesis a história, Deus recebeu de Abel e não recebeu de Caim. Por quê? Porque Deus olhou o coração. A oferta de Caim era até melhor, mais bem preparada do que a de Abel. Mas o coração de Abel, de Caim, perdão, o coração de Caim era soberbo, era altivo, era orgulhoso. E Deus recebeu a de Abel. Por quê? Porque Deus viu em Abel, sabe o quê? Humildade, simplicidade. Coração quebrantado, um coração contrito. Então, a minha oração, hoje, nessa edição do Palavra de Fé, é que você saiba orar. Você saiba pedir a Deus. Ah, pastor, como assim orar? Não é a palavra bonita. Não é uma palavra que vai surpreender Deus, porque nada que a gente diga ou faça vai surpreender Deus. Mas sabe o que é? É um coração quebrantado, contrito. E você sempre dizer assim, faça, Senhor, a tua vontade, e não a minha na minha vida. Que Deus te abençoe. Fica com essa Palavra de Fé. E eu volto daqui a pouquinho com a cantora Raquel Ribeiro. Um bate-papo super abençoado. E ela cantando ao vivo aqui. Tá bom? Você gosta de música? Então não sai daí, não. Eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui no programa Palavra de Fé. E como eu falei no nosso primeiro bloco, depois de você escutar aquela mensagem direto do coração de Deus para o seu coração, e eu já estou aqui com a cantora Raquel Ribeiro, que é a nossa convidada, né, dessa edição do programa Palavra de Fé. Eu já quero saudar a Raquel com a graça, com a paz do Senhor Jesus, e dizer que seja muito bem-vinda, Raquel, no programa Palavra de Fé. Amém. Muito obrigada. Primeiramente, foi um prazer imenso estar aqui juntamente, com esse pastor abençoado, que nós tivemos a honra de conhecer. E estamos aqui a serviço do reino de Deus. Glória a Deus. A Raquel, ela é cantora, né, cantora gospel. Ela tem um dom, um talento dado por Deus, que é de cantar, né. Ela nasceu com uma voz linda, com uma voz abençoada, e ela tem usado essa voz para adorar Jesus, para adorar Deus, para louvar o nome do Senhor Jesus. Eu quero perguntar, Raquel, quando foi que a Raquel começou a cantar? Quando foi que surgiu esse desejo no seu coração, Raquel? Desde três anos de idade, meus pais já estimulavam cantar, já percebiam que eu tinha um dom de louvar ao Senhor Jesus, né, desde muito criança. E foi fluindo, foi fluindo. Depois que, né, vim crescer, as pessoas sempre falavam, Raquel, porque tu não grava um CD, tua voz é bonita, não sei o que, ficavam falando isso aqui, assim. Eu nunca tive vontade de gravar CD, porque eu sempre achava que o dom que o Senhor tinha me dado era simplesmente para louvar na igreja, levar os irmãos a adorar juntamente comigo, mas nunca de, tipo, chegar ao ponto de gravar CD. Mas a gente sabe que tudo que acontece nas nossas vidas é pela permissão de Deus, né? Propósito dele. E a gente vê isso porque Deus, ele dá o dom, né? Deus, ele dá o talento para que a gente possa usar para o engrandecimento do reino dele, né? É interessante que ela falou que ela não tinha esse objetivo, essa meta de gravar CD, fazer show, cantar, mas isso acaba vindo como uma consequência do nosso chamado, não é verdade, Raquel? Sem dúvidas. E, assim, desde o momento que o Senhor colocou esse legado, deixou esse legado para mim de levar a sua palavra através das canções, né? Eu disse, Senhor, eis-me aqui. Eu passei por muitas lutas, muitas dificuldades. Você está me vendo aqui hoje, mas para mim estar aqui hoje foi, foi assim, muito grandes foram as lutas e as tribulações, mas enquanto nós vivermos aqui, neste corpo corruptível, nós seremos perseguidos, teremos tribulações em nossas vidas, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores para aquele que nos amou primeiro, que foi Jesus. E é por isso que nós estamos aqui. É interessante que, assim, eu não canto nada, gente. Não canto nada, nada. Cantar é para a Raquel. Mas, assim, quando eu comecei a pregar, que Deus começou a me chamar, me vocacionar para a área da pregação, e hoje eu sou pastor, e comecei, antes de ser pastor, eu fui pregador, né? E hoje também sou, claro. Eu tinha meus referenciais, meus exemplos, e a Raquel disse que ela começou a cantar com três aninhos. E qual eram os louvores, os hinos, qual eram os cantores, Raquel, que você se espelhava? Bem, era assim, aquelas canções. Uma das primeiras canções que eu aprendi a cantar, é um menino até bem conhecido, que é Cristo, é o meu sol. Uma canção que a minha mãe sempre estimulava para mim cantar, e a gente sempre cantava nas igrejas. E era interessante que a gente era convidado, desde já criança, para cantar em cruzadas, nas igrejas. Eu era pequenininha, quer dizer, ainda sou. mas colocava um banquinho lá, e eu subia lá, cantava, sempre foi assim. A minha chamada começou de muito cedo. Glória a Deus. Eu louvo a Deus que eu tive meu pai, minha mãe, minha família, minha avó, todos apoiavam esse ministério desde muito criança, né? Só que só depois, que eu fui entender realmente que essa era a minha chamada, né? Assim, contando um pouco do que aconteceu comigo, pastor, eu, aconteceu, logo quando eu acertei a chamada do Senhor para a minha vida, eu conheci o Ralf e o Magno, que o Magno era meu esposo, e assim, eles que me levaram a gravar o CD e falaram sobre o nosso trabalho, e o Senhor começou a fluir o desejo de gravar esse trabalho, né? E quando nós estávamos já para gravar, já estávamos com o CD e tal, que ficou aquela, que a gente estava muito feliz, foi quando aconteceu algo que nós não esperávamos, né? Que aconteceu uma tragédia conosco, eu perdi o meu esposo, o meu cunhado num acidente de carro, né? E eu estava com eles também, e o Senhor, Ele poupou a minha vida, porque com certeza Ele tem algo a terminar ainda, né? Eu creio. E a gente não entende os propósitos de Deus quando algumas coisas nos acontecem, mas tudo o que acontece conosco, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, para mim não foi fácil, porque ao mesmo tempo que o Senhor, Ele não permitiu que eu morresse naquele dia, mas ao mesmo tempo que Ele me deu a vida novamente, foi com certeza com um propósito que Ele ainda tem para finalizar na minha vida. Eu não entendia no começo, era muito, era muita coisa para mim entender, mas não há nada melhor do que nós confiarmos em Deus. Amém. e nós precisamos entender que a gente não pode perguntar, Senhor, por quê? Mas Senhor, para quê? Porque é do dar um propósito, Deus sabe todas as coisas. E Raquel, hoje você já tem um CD gravado, eu estou aqui com um CD, é o primeiro CD, primeiro trabalho, a cantora Raquel Ribeiro, o álbum, o CD Muito Além, né? Quanto tempo de lançado, Raquel? Ele está com três anos. Três anos que você lançou esse CD e Deus tem te levado a algumas igrejas, a algumas cidades para cantar. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E isso, gente, a gente vê porque a Raquel é uma jovem, né? É uma moça, né? Cheia de saúde, cheia de vigor e que está, não vou nem usar a palavra gastando, mas usando a sua mocidade, a sua juventude para louvar a Deus. E quando eu olho para a Raquel, você que está aí, talvez está nos assistindo, agora, está nos assistindo aí, está dizendo assim, ah, eu também sou jovem, pastor, também sou um adolescente, eu também ainda sou muito novo, sou muito nova, pois eu quero dizer para você que para servir a Deus não tem faixa etária. Deus quer usar a criança, como Deus começou a usar a Raquel com três anos. Deus quer usar os adolescentes, os jovens, os velhos, né? Aqueles que já tem cabelo em branco. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Como a Raquel falou, tem lutas, às vezes a gente precisa renunciar a muita coisa para que Deus possa cumprir o chamado. E o Evangelho, o Evangelho de Cristo é isso, é renúncia. Não existe Evangelho genuíno e verdadeiro se não tiver renúncia, se não tiver, se você não deixar algo, se você não abrir mão de algo. Não existe. O Evangelho de cruz, se você quiser seguir a Jesus verdadeiramente, você tem que abrir mão de alguma coisa. verdadeiramente. Né? É. Bíblia diz, toma a sua cruz e siga a Jesus. E esse CD tem, são dez faixas, né Raquel? Qual é a música de trabalho dele? Bem, a gente não especificou uma música, assim, essa aqui é a música, mas uma canção que as pessoas sempre gostam, que a gente tem até o clipe, também no YouTube, que é a canção Eis Me Aqui, que é essa canção até do meu cunhado, do Magno Oliveira, né? Que hoje já dorme com Cristo. É uma canção muito linda, muito forte. E essa canção é a canção do nosso trabalho de clipe, né? E a gente sempre tem que louvar. E pra quem quer assistir o clipe, tá lá no YouTube. Isso. Raquel Ribeiro. Raquel Ribeiro, Eis Me Aqui, você assiste esse clipe, com certeza vai edificar muito a sua vida. Então, já que a Raquel canta, né? Ela adora a Deus com a sua voz, nada melhor do que agora a gente ouvir um louvor, né? Pra gente ser edificado aí por Deus através da música, né? Através da música, através da canção, tá certo? Então você vai ouvir agora a canção Eis Me Aqui. Eis Me Aqui. Tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Música Música Deus me chamou e me ungiu, me escolheu pra pregar as nações, não vou me esconder, nem vou fugir, prefiro estar na presença de Deus. Não vou calar os meus olhos, eu vou profetizar, brigar o Evangelho, seu reino proclamar. Eis Me Aqui. Eis Me Aqui, oh Deus, usa-me, desperta-me, para que eu veja, além do que os meus olhos possam alcançar. Eis Me Aqui, oh Deus, usa-me, desperta-me, para que eu veja, além do que os meus olhos possam alcançar. Deus me chamou e me ungiu, me escolheu pra pregar as nações, não vou me esconder, nem vou fugir, prefiro estar na presença de Deus. Não vou calar os meus olhos, eu vou profetizar, pregar o Evangelho, seu reino proclamar. Eis Me Aqui, oh Deus, usa-me, desperta-me, para que eu veja, além do que os meus olhos possam alcançar. Eis Me Aqui, oh Deus, usa-me, desperta-me, desperta-me para que eu veja, além do que os meus olhos possam alcançar. Além, muito além, além do que os meus olhos possam ver, é o que eu mais quero. Eis Me Aqui, oh Deus, usa-me, desperta-me, para que eu veja, além do que os meus olhos possam alcançar. Estamos de volta aqui no programa Palavra de Fé. Que música linda, hein, gente? Enquanto a Raquel estava cantando aqui, junto com o João Vitor, que veio hoje acompanhando ela, eu estava ali pensando que música linda, e uma música que fala sobre evangelismo, sobre você ir pregar o evangelho, falar do amor de Deus, falar do amor de Jesus. E hoje, quando eu estava ali pensando e vendo que hoje são mais de 100 milhões, né, de cristãos, para você ter ideia, perseguidos no mundo por causa da sua fé. Nós temos hoje em dia, no nosso cenário, algumas igrejas perseguidas em alguns países do mundo onde não se pode pregar o evangelho. E aqui no Brasil, né, Raquel, a gente tem essa liberdade de pregar o evangelho. Então, que música linda. Raquel, quem quiser levar a cantora Raquel Ribeiro para a sua igreja, o telefone vai estar aqui na tela, tá bom? Mas eu quero que a Raquel diga aí o telefone. Sim, vou deixar dois números, né? Tem um 085-8833-5863, você vai estar falando com a pastora Tonha. E tem um timo também, 085-9964-9175. Nós teremos todo o prazer de estar aí na sua igreja, ministrando, num evento. Então, quem quiser seguir você no Facebook, na rede social, divulga aí. A gente vai colocar aqui na tela. Facebook, Raquel Ribeiro, né? Nós também estamos pelo Instagram, Raquel Ribeiro, vai 24. E nós, você vai lá, manda o convite, com certeza nós aceitaremos. E é isso aí. Vamos poder interagir e sermos grandemente abençoados, abençoando uma vida do outro. E se você quiser também me adicionar no Facebook, tá bom? Meu Facebook tá aqui, Diego Fernandes, tá bom? Se divulgue para o maior número de pessoas que você puder, também o nosso site, www.tvmaracanã.com. Lá tem toda a programação da nossa TV e também tem novidade, já tá no ar também a nossa Web Rádio Maracanã, tá bom? Você entra lá no site da TV e tem lá o link que dá direto para a rádio, né? Se eu não me engano, é www.webradio.com.br vai ouvir uma programação, tá certo? 24 horas por dia que com certeza vai trazer muita coisa boa para você e também a gente vai estar estreando logo, logo na Web Rádio Maracanã o Palavra de Fé, tá bom? O programa Palavra de Fé na Web Rádio Maracanã. Quero agradecer você e o seu carinho, agradecer você e a sua audiência, agradecer também a Raquel. Obrigado, Raquel, pela sua presença. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, seu ministério, que você possa ser manganhadora de almas aonde Deus levar você, aonde Deus levar a sua vida. E a gente vai encerrar com a Raquel cantando uma música que eu amo e que toca muito no meu coração que é Perto Quero Estar até semana que vem em mais um programa Palavra de Fé. Perto Quero Estar Junto aos Teus Pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que eu diria Não sou apenas cego Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei 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 Somente a ti, Jesus